Se entra um cara na balada, a mulher olha pra ele, ele tá desesperado. Um cara desesperado, olhando pra você, maluco, desesperado, apegado, é atraente? Mulherada sabe que não é. Toda vez que você estiver apegado a uma venda, você vai ficar desatraente. Uma pessoa desapegada é mais atraente. Porque uma pessoa desapegada, ela quer dizer que você precisa mais dela do que ela de você. Logo, é uma pessoa mais escassa. Vai fazer uma venda, você tá com pegamento na cabeça, acabou. Agora, não tô falando pra você ser um... Ah, não tô nem aí pra vida. Não. Você pode estar comprometido, mas desapegado. O Ladeirinha é um cara que estudou a fórmula de lançamento, só que ele não queria lançar a si mesmo. Então, ele foi lançar uma especialista de popuarismo, Kátia Damasceno. Como é que ele convenceu ela? Primeiro, ele ia sem usar gatilho mental. Ah, não, tem um negócio muito grande, vai ser muito bom. Sai fora, moleque. Acho que ela falava isso. E aí ele pegou, peraí, vou usar os gatilhos mentais. Oi, Kátia, essa é a última vez que eu vou te contactar. Vem cá, eu sei que você não tá tão interessada assim, eu entendo completamente. Eu só tô te dando a última ligação de cortesia. Porque se eu não for fazer esse projeto com você, eu vou fazer com a fulana. A fulana é a concorrente da Kátia. Ela fala assim, não, não, peraí, vamos conversar. É uma ligação de escassez e de desapego. Se você não quer, tá tudo bem. Ele estava... Oh, woman, don't cry. Não. Ele estava comprometido. Comprometido, porém de zapê. Gado. Escreve aí no seu negócio. Toda vez que você for vender. Eu tenho que estar comprometido e de zapê. Sempre. Toda vez que você for vender alguma coisa. Se você estiver muito apegado, na hora da venda, você não vende. Tchau. Tchau.